Sweet Sour Salgado? Cadê a parte 9? Quem? A parte 9 Quem tá falando? Eu posso ir no banheiro? É que eu tô com diarreia Quem tá falando? É um cliente Cliente de onde? Aqui é salgado Então, mas eu quero ir no banheiro porque eu tô com diarreia Eu estou com caganeira Ué, por que você tá quer ir no banheiro? Você tá com diarreia? Eu não entendi Não, eu quero ir no banheiro aí, não posso? Não, aqui não é estabelecimento aberto Ué, aí é o que? Aqui é casa, moço Então deixa eu ir no banheiro da sua casa Moço, eu tenho o que fazer, tá? Tá bom Boa noite Salve Cadê meu pai? Alô? Cadê meu pai que tá aí? Você quer falar com quem? Máquinas agrícolas Alô? Alô? Vamos jogar rabo Não, eu quero a pizza, mas ninguém quer vender Não, não quer vender Fala sério então, moço Mas eu vou tirar um cochilo antes de dormir Então vai tirar um cochilinha de boa aí, então Tá bom Meu pau na sua mão Meu pau na sua mão Alô? Alô? Oi? Cadê a parte 9? Oi? Mais um inscrito, cara Oi? Cara, esse cara aí que é troll, KKK Não pude comparecer na reunião, mano Do que? Do que o que, maluco? Tô fumando peixe Ah? 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 Ah o que? Só fala Ah? Ah? Porra, vai tomar no cu Quem tá falando? Quero fazer um pedido aí Pode falar Só que eu moro na cidade de São José do Egito Não faz, você entrega fora do país Boa tarde Boa tarde Boa tarde Conhece a Fê? Conheço quem? A Fê, ela tá aí? Conheço o Fê não É a fenomenal cabeça do meu pinto Por que você não vai te lascar? Você não quer namorar comigo? E se fudeu, você não quer ir não? Mas não tem batata frita aí? Sem fritura assada? Você quer um assado? É, faz um pra você Um pinto assado Você quer? Como é que é? Boa tarde Oi, meu nome é Messi Desculpa, não entendi Meu nome é Messi Alô Alô Eu quero fazer um pedido Qual o seu número, por favor? Meu nome é Messi O número de telefone, por favor Ah Meu nome é Messi Moço Pra fazer um pedido Você tem que cadastrar E é o seu número de telefone Ah Entendi, entendi agora Meu nome é Messi Ai Deus Você vai fazer o pedido Ou não? Vou, vou Agora eu vou, hein Tem certeza que vai ficar nessa brincadeira? É que eu tenho Alzheimer O telefone é nove É onze Vinte e três Nove É, esse aí mesmo Ah, tá bom Obrigado, viu? De nada Nem é esse número Coitada da pessoa que foi esse número mesmo, né? Complicou Carolini, boa tarde Carolini, boa tarde Vai dar trabalho pra polícia, rapaz De vergonha na tua cara Me denuncia então, maluca É isso mesmo que eu vou fazer, ô troca É isso mesmo, denuncia Sabonete Pizzera p*** Opa, é da pizzaria? Isso Entendi Posso ajudar? Não, só tô dando uma olhadinha mesmo Ah, tá bom O senhor vai querer fazer algum pedido? Não, só olhando mesmo Tem pizza do que aí? Então, tem várias opções de pizza, moço Ah São várias opções Tem calabresa? Calabresa, tem mussarela Entendi Branca do p*** Moço Oi Você vai fazer algum pedido? Só tô dando uma olhadinha Eu não aguentei com isso, cara Só tô dando uma olhadinha É foda, né? Pizzera, boa noite Pode falar Qual o número de vocês aí? É esse que você tá ligando Agora eu entendi Alô? E aí, vagabundo? Quem tá falando? É o Messi O Gerson? Messi Fazer um pedido Não entendi o que você tá falando É um cliente, cara Quer fazer um pedido aí, ué Mas com quem ele tá falando? Eu não entendi o que você falou O nome que você falou É o Messi Sei lá quem que é que tá falando Não entendi nada o que você falou Eu quero fazer um pedido, cara Faz aí Mas aí tem sabonete? Tem o que? Como eu não conhecia esse canal antes Muito bom Maracujá da Câncer Quem você tá falando? O Gerson É o Coco Gerson Coco? Isso Ah, pô, caramba, cara É que tá muito barulho É que eu não tô entendendo O que você tá falando Tá vendo por no alto, né? É, eu coloquei no vivo Aqui pra me escutar, mano Tá mó barulheiro Passando o carro de mim Entendi É que eu tô fumando peixe aqui também Ah, tá comendo peixe aí? Fala aí O que você quer, Gerson? Eu tô te ouvindo Mas não tô te escutando Cortou a ligação Tá com pintura no ouvido, maluco? É, eu nem sei o que tá falando, mano É o Coco, cara O Coco da onde? Do coqueiro Não, é que assim, cara Seus vídeos São bem legais e engraçados Um vídeo do que, cara? Fala estranhando Você fala muito palavrão, cara Você tá... Confundindo com alguém Não, quero fazer o pedido aí Mas você não quer anotar É pedido do que, cara? Do que que você quer? Do esfirra Não tem esfirra aqui, não, cara Você tá confundindo Aí tem o que? Aqui não tem nada, não Eu não vejo nada, não Ah, só vejo a bunda, né? Queria ter... Boa noite Tô ocupado, mano Oi? Melhor canal do YouTube Alô? Alô? Oi, pois não? Quero uma pizza aí, cidadão É, coloca meu número de telefone Você é um vagabundo, cara Tá bom, é dozinho seu pai Alô? Alô? Oi? Peidei agora Problema seu Pau no cu do caralho Pega nesse nome Deixa eu descobrir a Bina Pra ver se eu não meto uma bala na tua testa Caraca O maluco é... O maluco é brabo O maluco é brabo Porra Galera, estou aqui com a minha sunga na cabeça Pra avisar Esse ano a meta do canal é chegar a um milhão de inscritos Então se você puder Se você gosta dos meus vídeos Indica pra um amiguinho Só um, cara Indica seu canal pra alguém Pra gente tentar bater um milhão de inscritos ainda esse ano Será que a gente consegue? Não sei Mas vamos tentar Muito obrigado Confira os outros vídeos E até o próximo vídeo Tchau